E aqui para terminar, vamos aqui, vou saltar, antes, agora ele vem descrever, a igreja que ele quer, mas é assim, mas antes disso, antes que refresque o dia e caiam as sombras, antes do grito da meia-noite, antes de eu levar a igreja, aí Jesus falando, aí ele diz assim, olha aqui, antes de tudo isso acontecer, isso falando lá na eternidade, ele sabia que iria descer para morrer, o Espírito Santo já dita mil anos antes o seu sofrimento, então ele diz assim, é, mas antes de eu levar a minha noiva, antes de eu arrebatar a minha noiva, agora vamos, o texto, eu quero que os irmãos leiam comigo, verso 6, do capítulo 4, comigo, antes, quem refresca o dia, quer dizer, antes da meia-noite, irei ao monte da mirra e ao roteiro do incenso, nós paramos aqui, o que é isso, antes, quem refresca o dia, aí, o Senhor deu a revelação, não, tudo está certo, ele estava vendo a noiva, ele estava vendo o momento do arrebatamento, Jesus, a noiva que ele queria, ele estava profetizando a respeito dela e dizendo que a noiva dele ia ser assim, e ele ia levar essa noiva, mas entusiasmado, lá na eternidade, mas antes disso, as sombras vão vir, o mundo vai chegar a meia-noite, antes que refresca o dia e caia nas sombras, irei ao monte da mirra, qual foi o monte da mirra, quem sabe aqui, o calvário não, foi, está certo, mas foi ao monte das oliveiras, foi o sofrimento dele ali, ao monte, foi o sofrimento da mirra, foi todo o sofrimento dele, começou ali, no monte das oliveiras, estão lembrados, irei ao monte das oliveiras, e ao outeiro do incenso, outeiro do incenso, foi o Golgotá, o lugar chamado Caveira, onde ele foi levantado, na cruz, no calvário, é um monte, ali, está dentro da cidade de Jerusalém, é um ponto de ônibus, na época que eu estive lá, há uma pedra, que continua aquela mesma pedra, que tem a forma de caveira, ela tem, ela parece um crânio, por isso, o lugar que ele foi crucificado, se chama Caveira, eu irei ao monte de incenso, ele se entregou ali, ali, ele morreu, ali a sua alma, se derramou, ali, os irmãos querem revelação, querem mais revelação, nós estamos dizendo aqui, meia dúzia de coisas, de revelação, está aqui no livro, você sabia disso? só aquele irmão que está aí, é bom, eu gosto muito dele, ele não tem, é 8,80, ele está aí, e se mandar, ele dá essa aula aqui, mas vejam só, queridos, estão entendendo o que é revelação, estão entendendo que um livro foi escrito mil anos antes de Jesus, ele está tão atual para nós hoje, então, observe agora, encerrando, nesse tempo aqui, nessa existência, aqui, dois mil anos de Abraão, dois mil anos, Jesus, mil, antes de Jesus, aqui, esses dois mil são os que nós estamos vivendo, estamos aqui, há mil, mais dois mil, estamos há três mil anos, dessa profecia aqui, dessa revelação, e essa revelação, ela chega para nós, hoje, um sopro, o Espírito Santo soprou, não pediu linha telefônica, não pediu espaço de tempo, nada, ela chega, que é a revelação, que é o tempo, nós temos mostrado que é o tempo de Deus, não tem ontem, não tem hoje, e não tem amanhã, é sempre, é a eternidade, é o profético, isso que interessa para nós, o que não é da revelação, não é profético, se perde, perde com o homem, perde com a razão dele, que só leva o homem para a morte, está dando para entender, se você não entendeu, volte aqui, no sexto período, que nós vamos dar uma ajudazinha mais nisso aqui, não é possível você pegar o livro de cantar, dar para o primeiro período, dar para um principiante, não é, porque a pessoa não vai entender nunca, e nem vai dar valor, agora, há irmãos que estão olhando assim, dizem, é, sabe o quê? Uma meia dúzia só, entendeu isso aqui, então aquilo que é profético, é o que interessa a igreja, é isso que interessa, não interessa, a igreja é aquela que está todos os dias assim, andando, meu Deus, a minha roupa é essa, eu sou bonzinho, eu não sei o quê, isso não existe, eu estou dando dinheiro para, eu estou dando dinheiro, eu estou fazendo, olha aqui, esquece isso, a igreja é aquela que está descrita aqui, e é que vai ser arrebatada, pronto? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma pergunta, excluindo o irmão, quantos seriam capazes de descobrir esse sofrimento de Jesus lá na eternidade, falando, profetizado aqui, mil anos antes dele, antes da sua morte e ressurreição, e ele falando desse momento que nós estamos vivendo, antes do grito da meia-noite, eu irei ao monte da mirra, e ao roteiro do incenso, antes disso, quantos, quantos que estão aqui, pode levantar a mão, se você levantar a mão, e disser o que você teve, eu vou abrir um outro versículo aqui, que você dizer, aqui, para entregar uma revelação, vai, vamos lá, não tem ninguém, 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 ninguém se atreve, não é possível, quem recebe o profeta, em missão de profeta, tem um galadão de profeta, vocês tem o mesmo galadão de quem teve as revelações, você está crendo, está crendo nessa palavra, continue meu irmão, tudo que você podia aprender, nesses dias aqui, além da transamazônica, e do barco que vai sair, tudo, está nisso aqui, esse pouquinho foi dito hoje aqui, pronto?